Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Passear com carrinho de bebê pela calçada no Jardim Botânico nem sempre é possível. A fisioterapeuta Bernadette Machado, em alguns pontos, precisa ir para a rua porque não dá para passar pela calçada. A falta de conservação das calçadas no Jardim Botânico é a maior reclamação dos moradores do bairro. Na rua Jardim Botânico, na altura do Jockey Club, o calçamento com pedras portuguesas está destruído e com as pedras soltas. Moradores do Conjunto Dona Castorina, no Jardim Botânico, reclamam da falta de conservação do asfalto na rua Modesto Brocos. As árvores na região também precisam de poda, já que estão emaranhadas aos fios e deixam as ruas escuras, facilitando a ação de criminosos. Moradores também reclamam da sujeira no rio Cabeça, que corta a rua Jardim Botânico e desemboca na Lagoa Rodrigo de Freitas. A equipe de reportagem da CBN constatou que o muro de contenção do canal na Avenida General Garzón está afundando. Nossa equipe também flagrou três moradores de rua dormindo na rua Jardim Botânico, na altura do número 635, às 9 horas da manhã. Reportagem Juliana Duarte.